O ser romântico, contrário ao objetivismo e as tradições clássicas de perfeição, ele apresenta uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade de pensamento. No Brasil, foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais e romances. Nessa aula, veremos a poesia romântica, bem como seus autores e características. Vem comigo! Fala, meus charmosos! Eu sou o professor Tiago Charme e vamos para mais uma escola literária e, dessa vez, nós vamos focar, então, no romantismo no Brasil. Iniciando a Era Nacional, um momento que coincide com a independência do Brasil. Mas antes, não deixe de curtir esse vídeo agora mesmo, inscrever-se no canal e, caso queira contribuir, clica aqui no Valeu Demais. Beleza? Então vamos lá! Para compreendermos o romantismo brasileiro na poesia, é fundamental conhecer o contexto histórico em que esse movimento surgiu. No início do século XIX, o Brasil havia conquistado sua independência de Portugal, vai em 1822, estão lembrados? E estava passando por uma face de consolidação do Estado brasileiro e da identidade nacional. Nesse período, a sociedade brasileira era majoritariamente agrária e escravista, com tensões sociais e políticas latentes. A influência das ideias iluministas e da Revolução Francesa trouxe questionamentos sobre a liberdade, a igualdade e a justiça social. O romantismo surge como uma forma de expressão artística que busca retratar e refletir as transformações do país. Mas será que refletiu mesmo, gente? O romantismo no Brasil se caracterizou inicialmente pela busca da identidade nacional e o resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o indígena, a exaltação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país são muito explorados pelos autores românticos. Os poetas românticos valorizavam a subjetividade e expressavam intensamente suas emoções, angústias e paixões. A poesia era um meio de explorar o universo íntimo do poeta, o que remete ali ao egocentrismo. A natureza, gente, ela era idealizada e vista como um refúgio para as emoções e como fonte de inspiração. O amor também era enaltecido, muitas vezes de forma idealizada e romântica. Além disso, os poetas buscavam criar heróis trágicos em conflito com a sociedade. O romantismo brasileiro refletia o desejo de construir uma identidade própria para o país, valorizando suas tradições, história e cultura. Era uma forma de afirmar a brasilidade diante das influências estrangeiras. Os poetas românticos valorizavam o passado histórico do Brasil, resgatando episódios importantes e heróis nacionais. Além disso, eles exploravam o folclore e também as tradições populares como forma de enriquecer suas obras. Ah, o romantismo brasileiro também expressava um sentimento de liberdade e idealismo, contrastando ali com a opressão social e política presente na sociedade da época. A temática da injustiça social e da escravidão eram frequentemente abordadas. Os poetas românticos buscavam a liberdade de criação, rompendo ali com as regras estabelecidas pela poesia neoclássica. Eles exploravam novas formas de expressão, utilizando versos livres, imagens impactantes e um vocabulário bem mais coloquial. Oposto ao racionalismo que desconsidera os valores religiosos, no romantismo há uma preocupação em se apegar aos valores cristãos aqui. E com o desejo de fugir do cotidiano, da realidade e dos sofrimentos, os autores românticos criam um ambiente idealizado. Bom, olha só gente, se você chegou até aqui, então aproveite e curta esse vídeo para fazer com que ele chegue a mais pessoas. Que tal, hein? Curtiu? Bora lá para mais um pouco. Agora nós vamos ver sobre as três gerações do romantismo brasileiro. Pois é, vamos destacar uma característica de cada geração aí. Porque o romantismo brasileiro pode ser dividido, então, nessas três gerações, cada uma com suas características particulares e autores representativos. Então o que a gente vai ver agora é cada uma delas. Na primeira geração, ela caracteriza-se aqui pela idealização da natureza, o saudosismo, o indianismo, o nacionalismo, a volta ao passado histórico e o medievalismo. Os temas mais recorrentes pelos escritores desse período são a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, o ufanismo e o nacionalismo. E quanto aos autores, gente, aqui nós temos Gonçalves de Magalhães, que é o precursor do movimento, e apenas isso, tá? Com a obra Suspiros, Poéticos e Saudades, nós temos também Gonçalves Dias, com a famosíssima Canção do Exílio, entre muitos outros. Araújo Porto Alegre e seu poema épico Colombo também faz parte dessa primeira geração. Já na segunda geração, nós temos a geração do mal do século, né? Que foi intensamente influenciada pela poesia do Lord Byron e do Musset. Por esse motivo, ela é também chamada de geração byroniana. Nós podemos dizer que o egocentrismo, o negativismo boêmio, o pessimismo, a dúvida, a desilusão adolescente e o tédio constante foi o que preencheu essa geração. Tudo isso, resumido ao ultraromantismo, o verdadeiro mal do século. É a geração que prefere falar sobre a fuga da realidade, que se manifesta na idealização da infância, nas virgens sonhadas e na exaltação da morte. Ah, e quem é que compõe aqui essa geração? Álvaro de Azevedo trouxe a solidão aqui como condição essencial para a imersão do indivíduo na reflexão da melancolia. Estou falando de Lira dos 20 Anos, obra póstuma do autor que exibe ali tanto o ar pessimista e melancólico do romantismo como também a capacidade de rir de si mesmo. Fagundes Varela abordou temas sociais e políticos, além de ter focado em temas como a solidão, a melancolia e a angústia. De suas obras podemos destacar aqui Noturnas, Cântico do Calvário e Cantos e Fantasias. Logo depois nós temos o Junqueira Freire que explorou temas religiosos e o conflito existencial, tendo como sua grande obra aqui Inspirações do Claustro, publicada póstumamente também. E por fim nós temos o Casimiro de Abreu que explorou temas como a saudade da infância e também a tristeza. Durante sua vida ele publicou somente uma obra, o livro de poesias As Primaveras, em 1859, onde ele registra um de seus poemas mais famosos Meus Oito Anos. E agora vem então a terceira geração que é a chamada geração condoreira. É, foi caracterizada pela poesia social e libertária aqui. Nela estão refletidas as lutas internas da segunda metade do Reinaldo de Dom Pedro II. Recebe esse nome então de condoreira por estar ali associada metaforicamente à liberdade da ave condor, símbolo da cordilheira dos Andes. Como características, essa terceira geração tem o abolicionismo, o socialismo e já a crítica social. E quem são os principais autores aqui? Nós temos Castro Alves, que foi o fundador da poesia social, sendo conhecido como o poeta dos escravizados, dos escravos, como era dito, por ter abordado temas abolicionistas. Sua obra mais relevante do momento é O Navio Negreiro, de 1869. Tobias Barreto também foi um grande expoente da poesia social e lírica dessa geração. Ele merece destaque então na obra A Escravidão, de 1868. Por fim, um dos poetas mais originais e vanguardistas da terceira geração. Tanto que sua obra ficou mesmo conhecida mais de meio século depois de sua morte. Estou falando de Joaquim de Sousandrade, mais conhecido como ele mesmo se autodenominava Sousandrade. Dele podemos destacar então as obras Arpas Selvagens e Ugueza. Pra gente ver que você não perdeu se você não perdeu nada. Olha só. A primeira geração então do romantismo brasileiro, conhecida como indianista, teve início em meados do século XIX. Os poetas dessa geração buscavam uma valorização da natureza brasileira com ênfase na exaltação da cultura indígena. Eles viam os indígenas como símbolo da brasilidade, retratando-os como heróis trágicos e puros. Além disso, a sociedade e a nostalgia pelo passado também são características marcantes dessa geração. Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e Araújo de Porto Alegre foram alguns dos nomes da primeira geração. Já a segunda é conhecida como ultraromântica ou baironiana. Surgiu ali na segunda metade do século XIX, de 1853 a 1869, mais ou menos. Caracterizada então pelo pessimismo, pela melancolia, pela valorização do eu individual, essa geração então retratou o mal do século, expressando a angústia existencial e a insatisfação com a sociedade. Então autores como Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Junqueira Freire exploraram temas como a morte, o amor impossível e a fuga da realidade. E a terceira geração, conhecida como condoreira ou social, surgiu ali no final do século XIX, entre 1870 e 1880. Essa geração foi marcada por uma postura crítica em relação às desigualdades sociais e à escravidão, buscando então uma transformação da sociedade. Seus poetas, como Castro Alves e Sousandred, foram engajados nas causas sociais e políticas da época, utilizando ali então a poesia como um instrumento de denúncia e transformação. Que maravilha, né? Eu espero que vocês tenham gostado então dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder a vocês. Não esqueçam que nós temos a próxima aula, que vai falar sobre a prosa romântica. Falamos da poesia nesta, vamos falar da prosa romântica na próxima então. E não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima aula então. Tchau!